Eu usarei a armadura do meu mestre Camus! A competição do meu avô começará logo! Round 1, partida 1 Aquário, dê-me o seu poder para que eu possa vencer! Acabarei com a sua idiotice aqui! Round 1, lutem! E começou, senhoras e senhores! Eu serei o seu locutor! Vamos apreciar o espetáculo! O primeiro golpe foi de Saga de Gêmeos! Saga! Um cavaleiro de força estrela! Seu poder pode pulverizar estrelas! Isso foi um golpe claro! É agora! Um geramento muito elegante e extremamente poderoso! Provao, Aurora! Ataque! A defesa não foi a tempo! E eles caíram como mosca! Será que eles podem se levantar? A defesa não foi a tempo! Um lado está aparecendo! Odeio é acabado! A defesa não foi a tempo! A defesa não foi a tempo! Ataque! Perfeito! Trovão Aurora! Ataque! Ele realmente está mostrando do que é feito! Isso parece ruim! Acima de mil dinheiros! Para uma pessoa comum! É um golpe fatal! Um ataque poderoso! E estão caídos! Eles deixam destruir na cena! Os maiores do Cidade da Vargo! E estão por o supremo do CISM! Execução! Uma grande vitória acabando com o Ataque Big Bang deslumbrante! Round 2! Mutem. Nós ainda não podemos prever o vencedor. Isso parece ruim. A defesa não foi a tempo. Que golpe tremendo. Deve ter doido. O lado está parecendo bem acabado. Isso parece ruim. Na luna. Será que eles podem se levantar? Ataque. Ataque poderoso. Na luna. Ataque. A defesa não foi a tempo. Eles devem ter se envolvido na velocidade da luz. Isso parece ruim. Mas o que é isso? Um sétimo sentido. Acertou. Um de geomodível. Muita o frio das asas do Zero Absoluto. Fique para trás. Um sétimo aferir. Isso parece ruim. Trovão Aurora. Ataque. Perfeito. Trovão Aurora. Ataque. Ele realmente está mostrando do que é feito. Perfeito. Trovão Aurora. Ataque. Ele realmente está mostrando do que é feito. Perfeito. Trovão Aurora. Ataque. Ele realmente está mostrando do que é feito. Isso parece ruim! Ainda não! Ainda não! Os knockout! Nenhum deles cedeu um centímetro sequer! Último round! Mutei! Nós finalmente estamos no último round! Senhoras e senhores! Yorra! Deixa a guerra galáctica! Faça isso por nós! O lado está começando a avançar! A defesa não foi a tempo! A defesa não foi a tempo! Eles devem ter se movido na velocidade da luz! Isso parece ruim! Golpe físico! Esse vai estar no sério! Isso parece ruim! Porra, seu! O fogo está se elevando! Minha força! Seguem para trás um deserto! Sinta o pulo supremo do Siste! Execução! Ajustes rápidos guiam a grande vitória! Vencedor! A armadura de ouro é realmente magnífica! Essa batalha acabou!